Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra, uma grande alegria para mim estar aqui nessa tarde. É com muita humildade, com muito temor e tremor que eu compartilho esse espaço com o senhor, Dom Gil, que desde que eu me mudei para Juiz de Fora me acolheu como um filho. O senhor tem sido de fato um pai espiritual para mim, sou muito grato a Deus pela vida do senhor e também me honra muito uma audiência tão qualificada, tantos padres que decidiram conformar a sua vida na plenitude ao exemplo de nosso senhor Jesus Cristo. Vocês, padres aqui presentes, saibam da minha estima, da minha admiração e da minha gratidão ao senhor pela vida de vocês. Ao longo da minha jornada, eu não teria tomado esse passo de fé que eu tomei se não fosse a presença de alguns padres que Deus colocou na minha vida. Padre Luiz, que é da Opus Dei, no Rio de Janeiro, me acolheu muito. O Dom Antônio Augusto, da paróquia Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro também. O Padre Sérgio, também do Rio de Janeiro. Chegando em Juiz de Fora, como eu já disse, o Dom Gil me acolheu. E uma daquelas coincidências, quando eu comuniquei ao Dom Augusto, Dom Antônio Augusto, que eu voltaria para Juiz de Fora, eu sou nascido e criado aqui, morava no Rio de Janeiro. Quando eu comuniquei ao Dom Antônio Augusto que eu voltaria para Juiz de Fora, ele disse, eu vou indicar que o Padre Donde-se seja o seu diretor espiritual. E quando eu conheci o Dom Gil, sem o Dom Gil saber da opinião do Dom Antônio Augusto, ele disse, eu vou indicar que o Padre Donde-se seja o seu diretor espiritual. E assim tem sido já há alguns meses. O Padre Donde-se não pôde estar presente por questões de saúde. Ele me ligou, mas padres aqui presentes, recebam o meu abraço. A gente não pode abraçar agora fisicamente, por causa desse período em que passamos, mas recebam o meu abraço de espírito. E todos os demais também têm o meu respeito, o meu carinho, a presença de todos vocês me honra muito. E eu gostaria de dar um destaque especial para a presença do meu primo, Sandro. Sandro, nós tivemos a oportunidade de morarmos juntos, né Sandro, por alguns anos. E o Sandro, ao longo de todo o período que nós moramos juntos, eu era protestante, ele era católico, e sempre foi um exemplo de um católico devoto e comprometido com a Santa Igreja. Eu gostaria de começar esse momento lendo apenas uma frase desse livro de um santo que foi canonizado no final do ano passado. Eu não exijo de todos saberem quem foi canonizado no final do ano passado, porque é covardia. Porque a nossa querida Santa Dulce dos Pobres foi canonizada no mesmo dia que esse santo foi canonizado. Então, nós vamos lembrar de quem? Da Santa Dulce. Mas no mesmo dia que ela foi canonizada, foi também canonizado John Henry Newman, ex-pastor protestante, que se tornou cardeal, cardeal Newman. Hoje é o santo a quem eu peço intercessão. E nesse livro, ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, ele escreve uma frase que eu posso dizer que marcou tudo isso que eu vou contar para vocês na tarde de hoje. Aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. Aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. Eu nasci num lar muito querido, muito amoroso. Meus pais são pessoas de bem, são pessoas que me criaram nos bons caminhos, mas um lar não religioso. Eu nunca tive prática religiosa até os 16 anos de idade, quando eu tive uma experiência, que eu posso até dizer uma experiência mística, na igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E com 16 anos de idade, a minha vida mudou completamente. Diante de uma exposição das Escrituras, naquela passagem na qual o Nosso Senhor Jesus fala sobre a porta estreita, a porta larga, foi-me feito um desafio de qual caminho eu gostaria de seguir. E naquele momento, em março de 1998, eu tomei a decisão, com 16 anos de idade, de caminhar pelo caminho estreito e disse para Jesus, Jesus, o que o Senhor mandar que eu fizer, eu o farei. Eu não imaginava que Jesus chegaria tão longe, que Ele exigiria tanta coisa. Quando a gente tem 16 anos, a gente fala algumas coisas sem saber, mas eu precisei honrar aquilo. E a partir dos 16 anos de idade, eu me envolvi na igreja presbiteriana e todos os cargos que há numa igreja presbiteriana, eu assumi. Com 17 anos, eu fui líder de adolescentes, depois com 19, eu fui líder de jovens, depois com 22, eu fui professor, quem já foi protestante aí conhece, da Escola Bíblica Dominical. E com 24 anos de idade, eu fui para o Seminário Presbiteriano do Sul, na cidade de Campinas, e fiz o Seminário Presbiteriano, é um dos seminários mais antigos do Brasil, um seminário que foi fundado em 1888, um seminário que ainda foi fundado no Brasil Império. E naquele seminário, em Campinas, durante quatro anos, eu fiz os meus estudos teológicos, e no dia 30 de outubro de 2010, eu fui ordenado pastor presbiteriano. 30 de outubro foi escolhido por um motivo muito simbólico, porque no dia 31 de outubro, no calendário protestante, se celebra uma data. O que se celebra no dia 31 de outubro? Como que se celebra um divórcio? Me explica. Mas, eu não tinha essa consciência na época, e a data escolhida para a minha ordenação, 30 de outubro de 2010, levou-se em conta o que se celebraria no dia seguinte. E eu me tornei pastor protestante, pastor presbiteriano, com muita inteireza de coração. Saibam disso. Eu me tornei pastor presbiteriano com muita dedicação e certeza de que eu estava fazendo a vontade de Deus, e conduzi o meu ministério com muita piedade diante do Senhor, com muito temor diante de Deus, com muito amor pelo rebanho, por onde eu passei. Eu pude ser instrumento de Deus para ensinar as Escrituras, para ministrar aos doentes, para resgatar casais que estavam com casamentos destruídos, e pude ser instrumento de Deus para restaurar isso. Mas, ao longo de toda essa jornada, eu sempre tive uma postura extremamente anticatólica. E saibam que eu digo isso hoje com dor no coração. Eu tinha uma postura de ensinar para os meus congregantes que o catolicismo havia se desviado dos caminhos de Deus ao longo dos séculos, que a igreja cristã fora fiel até mais ou menos o século III, século IV. Os historiadores protestantes não chegam a um acordo quanto a isso, mas a partir do IV século para frente, a igreja se desviou do projeto de Deus até que, no século XVI, o príncipe Lutero veio no seu cavalo branco e resgatou a igreja. O príncipe Calvino veio no seu cavalo branco e resgatou a igreja. Era isso que eu ensinava. A visão protestante de história é essa, queridos. A visão protestante de história é Jesus veio, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, derramou o Espírito Santo, os apóstolos saíram pregando a fé cristã pelo mundo conhecido e até mais ou menos o século III, IV, a igreja era fiel. Depois ela se corrompe e no século XVI, aí sim, com a reforma, coloque quantas aspas você quiser na palavra reforma, até que a reforma protestante chegou e resgatou o verdadeiro e puro cristianismo. Porém, no meio da minha jornada como pastor, servindo a Deus com alegria, servindo a Deus convicto de que eu estava fazendo o que era certo, assim como o apóstolo Paulo estava convicto de ir para Damasco prender cristãos era o correto, prender católicos era o correto, eu estava desenvolvendo o meu ministério. Mas aconteceram quatro eventos na minha vida e esses quatro eventos me fizeram chegar aonde eu estou aqui hoje, nessa plataforma, ao lado do querido Dom Gil. Quais foram esses quatro eventos? Primeiro, eu sou tradutor consecutivo. Tradutor consecutivo é aquele tradutor que fica no palco ao lado do palestrante, aí o palestrante fala, para e eu traduzo. Ele fala, para e eu traduzo. Em 2015, eu estava na cidade de Campinas porque eu ia fazer a tradução consecutiva de um missiólogo batista norte-americano, o nome dele é Ed Stetzer, e a gente estava almoçando, eu presteriano, ele batista, e nós entramos num debate. Quem já foi batista, a irmã ali, já foi batista, o que que um presteriano e um batista vai discutir? Batismo de crianças. Exatamente. Então, eu, como presteriano, defendendo o pedobatismo, e ele, como batista, defendendo o que eles chamam de credobatismo, que é o batismo daqueles que já atingiram uma idade da razão, por assim dizer, e a pessoa decide. E eu usei todos os tipos de argumento possível. Eu falei da circuncisão no Antigo Testamento, sendo substituído pelo símbolo do pacto no Novo Testamento, sendo o batismo. Eu falei que um pai escolhe tudo para uma criança, um pai não deixa uma criança escolher se ela quer se alimentar direito, se ela quer escovar os dentes, se ela quer ir para a escola. Por que um pai vai deixar uma criança escolher se ela quer ser parte do povo de Deus? Se ele é filho de um membro do povo de Deus, a criança é parte do povo de Deus? E nenhum argumento o convenceu. Lancei alguns argumentos bíblicos também, até que eu lancei um argumento que para mim era definitivo. Eu disse para ele, há registros, na Didaquê, há registros em escritos dos pais apostólicos que deixam claro que o batismo de criança é uma prática tão antiga quanto o século II. E eu achei que ali eu tinha ganho a discussão. E ele disse uma coisa que me tirou o chão. Ele disse o seguinte, sim, concordo, porém, percebam o que ele disse, queridos, se você, Eduardo, for usar o argumento da ancestralidade da prática para confirmar a prática, então você vai ter que aceitar também as imagens, a devoção à Maria e a oração pelos mortos. Aquilo me atingiu como um raio. Eu falei, como assim? eu sempre aprendi que imagens, devoção à Maria e oração pelos mortos foram acréscimos a posteriori. De onde você tirou isso? Ele falou, não, quando você lê os pais apostólicos, você vai ver lá que o registro de imagens, devoção à mãe de Jesus, oração pelos fiéis defuntos, já estavam presentes no século II. aquilo me atingiu. Isso foi em 2015. Mas eu deixei numa gavetinha dentro da minha mente e não mexi mais nisso. O segundo evento que me atingiu foi uma série de pregações que eu fiz na igreja presbiteriana, eu era pastor e nós não seguíamos nenhum calendário litúrgico, eu determinava, eu escolhia o que pregar e eu preguei uma série de mensagens sobre o credo apostólico, porque vocês sabem, os protestantes vão dizer que subscrevem ao credo apostólico. Lógico que na interpretação protestante, quando dizemos creio na santa igreja católica, não, não é bem assim, é uma igreja católica mais ou menos, não é bem isso que você está pensando. Já já eu vou falar mais sobre isso, mas a visão protestante de igreja é altamente gnóstica. A igreja na visão protestante ela é amorfa, ela é etérea, mas isso é assunto para mais tarde. Eu fui fazer uma série de pregações sobre o credo apostólico e eu fui estudar sobre a formação do credo, sobre a redação do credo. E eu me deparei com homens como Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Atanásio, que foi preso e exilado por defender, por combater os nestorianos, por combater os... Me ajudem aí, padre. Aqueles... Aquela heresia que Agostinho combateu tanto. O arianismo, ele foi preso e exilado por combater o arianismo. Eu vi a fibra daqueles homens, eu vi homens como, por exemplo, Santo Ambrósio, que lacrou a igreja e falou, aqui não, aqui bispo ariano não pisa. E eu olhei para a vida daqueles homens e disse assim, se não fosse por estes homens, eu não creria da maneira que eu creio hoje. Se não fosse por estes homens, é claro, cremos na providência divina, cremos em um Deus que conduz a sua igreja, mas a instrumentalidade humana foram aqueles homens. E estudando a vida destes homens me bateu uma saudade de quem eu não conhecia. Me bateu uma saudade de por que que eu não faço parte da tradição destes homens? Por que que eu digo que eu creio na Santíssima Trindade sendo protestante? É impossível eu crer na Santíssima Trindade sem Santo Atanásio, Santo Agostinho e tantos outros. O terceiro evento que me abalou foi um desgosto com o protestantismo. E aqui eu preciso colocar um asterisco. Quando eu falo desgosto com o protestantismo, queridos, por favor, não me entendam mal. Eu não vim aqui desmerecer a igreja protestante. Pelo contrário, eu sou grato pelo que eu vivenciei ao longo de 20 anos como presbiteriano. A igreja presbiteriana me ensinou a manusear as escrituras. A igreja presbiteriana me ensinou a amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não passei a amar o nosso Senhor Jesus Cristo quando eu me tornei católico. Eu já o amava. Eu diria que eu o amo mais, certamente. E eu o amo mais intimamente na Eucaristia. Mas eu eu amava o nosso Senhor Jesus. Então, o ponto aqui não é falar mal da igreja protestante como uma falta de ecumenicidade ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu, como protestante, olhava para o movimento protestante mundial e aquilo me aborrecia. Eu percebi, por exemplo, como que as grandes correntes protestantes do mundo estavam indo para um caminho de liberalismo sem volta, que começou no início do século passado quando as grandes denominações protestantes fizeram sabe o que? Autorizaram os seus membros a prática da contracepção. Ah, coisa bobinha, né? Não. O Deus que nos criou é o Deus que determinou como que a sexualidade deve funcionar. E o Deus que determinou e colocou a sexualidade como uma benção para a fecundação, para a união do casal determinou como as coisas deveriam ser. E as igrejas protestantes no início do século passado disseram não, não tem problema. Pode praticar a contracepção, imagina. E isso foi para o próximo passo. Ordenação feminina que foi para o próximo passo. Ordenação de praticantes da homossexualidade que foi para o próximo passo. A casamento, celebração de casamento que casamento homossexual para mim é uma contradição de termos, mas a celebração do casamento homossexual que foi para o próximo passo. A aprovação do aborto. Perceba que nenhuma mudança vem da noite para o dia. Perceba que quando a gente deixa pequenos pecados assaltarem a nossa alma, ele traz uma série de carga a reboque. Hoje, e quando eu falo qual igreja que você está falando, Eduardo? Vou dar nome. Igreja presbiteriana na Escócia, igreja luterana na Alemanha, igreja metodista nos Estados Unidos, igreja anglicana na Inglaterra. Quando você vai em alguma dessas igrejas e diz que você é contra o aborto, você é taxado de machista, de antemulher, de preconceituoso. E isso começou a me incomodar profundamente. Eu falei, o que está acontecendo? Onde que vamos chegar? E quando eu olhava para o protestantismo brasileiro, eu via a imanência neopentecostal. Não existe transcendência no neopentecostalismo. Só existe imanência. Só existe aquele Deus que precisa ser o meu funcionário para resolver o meu problema aqui e agora. E as igrejas têm a porta giratória, porque não existe mais um vínculo de discipulado. E eu percebi que a igreja histórica mais liberal e a igreja neopentecostal mais avivada, entre aspas, vocês entendem o que eu quero dizer? Elas se encontram no imanentismo. Elas se encontram em querer determinar o que Deus pode e o que Deus não pode. E o movimento protestante mais ortodoxo, mais conservador, por assim dizer, o que me incomodava? Me incomodava a discordância em pontos fundamentais. Porque se você diz que é sola escritura, somente a Bíblia, porque a gente sabe que nem os apóstolos praticaram o sola escritura, a gente sabe que quando surgiu uma questão grave, qual questão grave? Circuncida ou não circuncida os egressos do paganismo? Eles foram para as escrituras? Eles convocaram um? Atos 15. Foi o magistério da igreja que determinou o que pode e o que não pode. Então, pela sola escritura, uma igreja batiza criança, a outra não. pela sola escritura, uma igreja batiza derramando água na cabeça, a outra imersão. Pelo sola escritura, uma igreja crê que na eucaristia Jesus está presente espiritualmente, outra igreja crê que partículas de Jesus estão na eucaristia, e outra igreja crê que não tem nada de Jesus ali, é só um símbolo. Pelo sola escritura. E isso começou a me deixar se tem alguma coisa errada aí. Não pode. Um reino dividido não vai subsistir. E o quarto evento foi o mais pessoal e o mais que mais me afeta emocionalmente. Por quê? Eu era pastor no Rio de Janeiro e uma moça chegou até a nossa igreja junto com seu esposo e eles decidiram se tornar membros da igreja. o rapaz o esposo dela não era batizado em igreja alguma e ele topou ser batizado na igreja presbiteriana. Ótimo. É um batismo válido realizado no nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E na hora de ela se tornar membro da igreja ela disse pastor eu já sou batizada não preciso ser batizada novamente não. eu falei ah pois não você foi batizada em qual igreja? Ela na igreja católica. Eu falei deixa eu te explicar querido então o batismo católico não é válido que isso Eduardo sim essa é a posição da maioria das igrejas protestantes inclusive da qual eu pertencia hoje dá até vontade de rir o batismo católico não é válido imagina mas eu disse isso para ela o batismo católico não é válido e dói meu coração relembrar que ao longo de 10 anos de ministério todas as vezes que eu dizia isso o católico uma vez católico sempre católico o católico que chegava na igreja que eu era pastor e queria ser membro e eu dizia que o batismo não era válido ele dizia ok vamos ser batizados de novo e essa moça falou pastor não a bíblia diz que há um só batismo não aceita ser batizada de novo então o que que eu fiz eu me debrucei para estudar teologia sacramental batismo a partir de uma perspectiva católica para explicar para ela e quando eu fiz esse movimento isso foi em fim de 2018 tá queridos quando eu fiz esse movimento eu descobri algo que para vocês pode ser assim trivial mas para mim foi impactante eu descobri que a igreja católica considera como válido o batismo presideriano o batismo luterano o batismo anglicano o batismo batista desde que seja realizado no nome do pai e do filho e do espírito santo e aquilo me atingiu aquilo para mim foi como se uma mãe dizendo para mim tá vendo meu filho tá vendo eu não vou te abandonar você pode querer fugir de casa mas eu vou onde você tiver um padre lá do rio de janeiro deu uma explicação para mim que eu achei muito interessante ele disse Eduardo se eu tenho uma mangueira no meu quintal e os galhos da mangueira se estendem até o seu quintal e a manga cai no seu quintal você pode até ficar com aquela manga para você mas veio da minha mangueira o batismo protestante veio da nossa árvore aquilo para mim me impactou e aquilo me impulsionou ao estudo dos pais me fez voltar para aquela conversa com o Ed Stetzer que eu tinha tido três anos antes em 2015 e aí eu comecei a estudar os pais da igreja e descobri algumas coisas porque vocês sabem o que um protestante diz acerca da igreja católica a igreja católica a devoção a Maria tá errado as imagens estão erradas a crença no purgatório tá errado a crença na presença real na transubstanciação está errado e aí eu fui ler os pais e me deparei com algumas coisas que eu anotei no meu caderninho esse caderninho Dom Gil eu não anotei para vir aqui hoje não esse caderninho são descobertas que eu fiz ao longo dessa jornada eu pus a data aqui por exemplo isso aqui eu anotei no dia 14 de dezembro de 2018 eles se afastam da Eucaristia eles quem? os gnósticos eles se afastam da Eucaristia e da oração porque não professam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo que sofreu em nossos pecados e nasce de Antioquia aos Esmirniotas Adão de fato foi recapitulado por Cristo a fim de que o que é mortal fosse submerso na imortalidade e Eva em Maria a fim de que uma virgem tornada advogada de uma virgem dissolvesse e destruísse com a sua obediência de virgem a desobediência de uma outra virgem Irineu de Lyon demonstração da pregação apostólica queridos imagina como que isso atingiu um protestante Maria foi tornada advogada de Eva nós sabemos protestantes que Eva simboliza a humanidade Irineu de Lyon que nasceu no ano 130 e morreu no ano 202 que teve contato com segunda geração apostólica dizendo que Maria se tornou advogada da humanidade por meio da sua obediência Maria é nossa advogada outra outras coisas mais que eu anotei assim como Eva foi seduzida pela fala de um anjo e afastou-se de Deus transgredindo a sua palavra Maria recebeu a boa nova pela boca de um anjo e trouxe Deus em seu seio obedecendo a sua palavra uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus a outra deixou-se persuadir de modo a obedecer a Deus para que da Virgem Eva a Virgem Maria se tornasse advogada o gênero humano que fora submetido a morte por uma virgem foi libertado dela por uma virgem a desobediência de uma virgem foi contrabalanceada pela obediência de uma virgem aleluia glória a Deus como protestante gente isso é incrível Irineu de Lyon aqui em adverses heresias contra as heresias que ele escreveu isso enfim tem várias anotações aqui mas o fato é que quanto mais eu lia os pais da igreja eu percebia que mentiram para mim que mentiram para mim quando disseram que dizer que Maria é nossa advogada foi um acréscimo tardio do primeiro milênio que mentiram para mim quando disseram que a crença que a eucaristia é a carne do nosso senhor foi inventado no século 12 mentiram para mim perceba um cara que tinha dedicado toda a vida dele a uma causa descobri que mentiram para ele e aí queridos eu descobri que as sagradas escrituras são a carta de amor que Deus deixou para a gente é verdade que as sagradas escrituras são e eu fiz questão de ler o catecismo ao longo desse período e eu sei o que o catecismo esse novo o amarelinho diz acerca das sagradas escrituras infalíveis inerrantes divinamente inspiradas mas as sagradas escrituras foram entregues por Deus para a sua igreja e em momento nenhum nas escrituras as escrituras mandam ser só as escrituras eu vou repetir em momento nenhum nas escrituras as escrituras mandam ser só as escrituras pelo contrário nas escrituras eu encontro isso daqui se eu tardar 1 Timóteo 3.15 São Paulo escrevendo ao seu discípulo se eu tardar quero que saibas como deve se portar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e sustentáculo da verdade quem é a coluna e sustentáculo da verdade a bíblia não a igreja a igreja isso não desmerece a bíblia em nada tá isso não desmerece a bíblia em nada uma coisa que eu tenho aprendido muito e eu sei que todos aqui são expertos em filosofia ou boa parte então vocês vão entender o que eu quero dizer que você só pode determinar a bondade de algo se você souber o propósito desse algo com licença Dom Gil esse celular é bom? esse celular é bom? depende filósofo né? depende pra quê? você não pode responder se esse celular é bom se você não souber o pra quê? ele é bom pra usar como raquete de ping pong? acho que não ele é bom pra usar como tábua de carne? acho que não ele é bom pra fazer ligações acessar a internet mandar mensagem? sim quando você tira a escritura do propósito pelo qual Deus a entregou pra igreja e usa pra um outro propósito você distorce o fim das coisas e aí eu fui percebendo outras coisas por exemplo quem definiu o cânon isso pra mim é uma coisa incrível gente quem disse que terceira João pertence ao cânon porque houve houve disputas houve disputas os marcionistas os marcionistas queriam menos livros no cânon os gnósticos queriam mais livros no cânon quem que determinou? aquela que recebeu as escrituras de Deus quem? a igreja e os delterocanônicos vocês sabem que como protestante a minha bíblia faltava alguns livros hoje não falta mais graças a Deus mas faltavam alguns livros os delterocanônicos ah não não pode porque está na septuaginta não está no cânon hebraico mas quem falou que são os hebreus que determinam o que é a palavra de Deus? é a igreja e não precisa ser muito inteligente pra saber que quando você lê o novo testamento está recheado de citações dos delterocanônicos recheado os apóstolos que escreveram o novo testamento consideravam os delterocanônicos como palavra de Deus e aí essa série de questões queridos foram me atingindo imagina eu tendo que pregar todo domingo numa igreja prelesteriana e sendo atingido por isso atingido o tempo todo até que teve uma coisa pra mim que foi assim meio que determinante quase quantos aqui já ouviram falar do bispo Sadoleto alguém já ouviu falar? Bispo Sadoleto anota esse nome aí vale a pena pesquisar bispo Sadoleto quem foi Sadoleto? com licença Dom Gil quem foi Sadoleto? Sadoleto foi o bispo de Genebra no período em que João Calvino reinava em Genebra Sadoleto era bispo de um marquidiocese onde ele nunca pôs os pés porque os genebrinos não deixavam o bispo entrar em Genebra e o que que o bispo Sadoleto fez? enviou uma carta pros cidadãos genebrinos e nessa carta meus irmãos eu li essa carta eu tenho essa carta eu posso até disponibilizar porque foi um livro editado já há mais de cem anos e pode pode ser compartilhado sem sem correr em em pirataria ou qualquer coisa desse sentido nessa carta queridos o bispo Sadoleto trata os protestantes de Genebra como filhinhos amados irmãos você que achava que chamar protestante de irmão é coisa do do concílio Vaticano II Sadoleto no século XVI falando queridos filhinhos voltem pra casa amados filhinhos eu sei que vocês tem estima por Agostinho vejam o que Agostinho disse aqui 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 amados irmãos eu sei olha o que ele disse eu sei que há reformas necessárias na igreja mas não é cismando que vocês vão conseguir essa reforma e aí Calvino responde a carta e Calvino responde seu lobo maldito em pele de ovelha queres ser instrumento de Satanás pra perverter o povo que hoje está na verdade e o que Calvino diz lá que me impactou foi é verdade que consideramos os escritos de Agostinho todas as vezes que Agostinho concorda com as escrituras é uma piada né olha eu concordo com você todas as vezes que você concordar comigo eu concordo com Agostinho todas as vezes que Agostinho concorda com as escrituras vai vai caçar sapo você está dizendo que você concorda com Agostinho se ele concordar com a sua interpretação aquilo pra mim gente foi assim foi algo quase que que já determinante mas aí uma série de outras coisas né eu já falei aqui do gnosticismo eclesiástico se você perguntar pra um protestante onde está a igreja ele não sabe responder o que é a igreja ele não sabe responder aquela coisa etérea disforme mas faltava uma coisa que é o principal na reforma protestante pelo menos do ponto de vista teológico de novo reforma soteriologia o artigo pelo qual a reforma permanece de pé ou cai é a justificação pela fé somente Martinho Lutero disse isso e aí eu tive contato com esse livro aqui edições Loyola autor protestante N.T. Wright N.T. Wright hoje é um das maiores especialistas em novo testamento do mundo anglicano um bispo anglicano e o livro é Paulo novas perspectivas e o que que N.T. Wright argumenta nesse livro que Martinho Lutero entendeu Paulo errado simples assim que Paulo nunca ensinou uma justificação alheia de uma fé que se manifesta no amor de uma fé que transborda nas obras de uma fé que transborda na busca pela verdadeira santidade N.T. Wright um autor protestante disse Lutero entendeu Paulo errado e um outro autor protestante chamado Alistair McGrath no seu livro Justicia Day Justiça de Deus ele disse protestante Alistair McGrath ele disse Martinho Lutero trouxe uma teoria da justificação que foi uma complete novelty complete novelty sabe o que é complete novelty eu estou citando em inglês porque esse livro ainda não foi traduzido em português uma completa novidade uma completa novidade diante disso tudo meus irmãos e aqui eu já caminho para o final eu tive que tomar uma decisão conversei com a minha esposa minha esposa é uma querida protestante de berço e ela respondeu para mim o seguinte Eduardo você tem uma hipótese vamos fazer o trabalho científico vamos investigar a sua hipótese a sua hipótese é que a igreja católica é a igreja que Jesus Cristo fundou e permanece até hoje ancorada nos ensinamentos de Cristo vamos investigar eu achei fantástico essa resposta vocês concordam mulher sábia né porque ela poderia dizer assim não imagina você está louco perdeu o juízo ou dizer assim ah tá bom não importa vamos que vamos ela não disse nenhum nem outro ela disse você tem uma hipótese vamos investigar e a gente começou a investigar e eu estava cada dia mais triste cada dia mais triste cada dia mais triste porque eu estava conhecendo e amando a igreja de Jesus mas servindo numa instituição que dizia que a igreja de Jesus não era a igreja de Jesus olha a dor que eu estava até que em agosto do ano passado agosto do ano passado eu estava num restaurante com a minha esposa ela pega na minha mão e fala assim meu amor como é que você está e eu comecei a chorar não respondi eu comecei a chorar ela falou você não está bem né e eu sei porque você não está bem porque você quer se tornar católico e sabe que as consequências serão drásticas eu falei é isso mesmo meu amor e ela me disse pois fique sabendo que eu prometi a você no dia do nosso casamento no dia do nosso casamento queridos a minha esposa leu pra mim o voto de Ruth a sua sogra Noemi onde quer que fores irei eu onde pousares pousarei eu o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus e a minha esposa naquela noite no final de agosto do ano passado segurando a minha mão ela disse eu vou honrar o voto que eu fiz pra você no dia do nosso casamento se você quer se tornar católico eu confio na sua liderança e eu vou com você e aí a partir daquele momento eu comecei a tomar os passos necessários pra que isso fosse uma realidade conversei com os meus superiores na igreja prelisteriana lá no Rio de Janeiro tive o meu casamento sanado na raiz pelo Dom Orani Dom Orani sanou o meu casamento na raiz tomei uma decisão que me custou tudo perdi minha casa quem pagava o meu aluguel era a igreja prelisteriana até hoje eu estou morando um tempo na casa do meu pai um tempo na casa do meu sogro um tempo na casa do meu pai um tempo na casa do meu sogro perdi minha casa perdi meu salário porque eu era pastor de tempo integral na igreja prelisteriana e tomei essa decisão de ficar sem salário logo depois que eu fiquei sem salário eu falei não eu consigo arrumar alguma coisa aí veio a pandemia perdi minha posição de liderança perdi amigos que não compreenderam a minha decisão mas certa vez o nosso senhor Jesus falou sobre um homem que encontrou um tesouro escondido num campo e ele foi lamentando e praguejando é isso que Jesus falou cheio de alegria vendeu tudo que tinha e comprou o que? ele comprou o tesouro comprou o campo o campo não vale tudo que a gente tem mas o tesouro vale o tesouro vale e as pessoas que não sabem que naquele campo tem um tesouro acham que você é louco mas você está vendendo tudo para comprar um terreno está maluco? mas eu sabia que eu estava vendendo tudo por um tesouro um amigo meu muito querido falou assim para mim Eduardo por que você não permanece pastor? tudo bem você descobriu que a igreja católica é a igreja de Jesus mas a sua conversão vai trazer tanto estrago vai ser anti-ecumênico olha o que ele me vai ser anti-ecumênico permaneça na igreja presideriana e cumpra um ministério bonito como você tem cumprido na igreja presideriana e eu disse para ele eu pensei nisso mas como que eu vou deixar de me alimentar do meu Jesus sacramentado alimentar-me do Jesus que vem ao meu encontro graciosamente na Eucaristia me fez tomar a decisão de ficar sem emprego se necessário fosse não quero nada eu quero Jesus valeu a pena valeu a pena sabe por que sabe por que porque eu creio que com 16 anos eu iniciei a minha caminhada de conversão a Cristo sim na igreja presideriana mas há elementos de eclesialidade na igreja presideriana não é? um deles as escrituras e por meio das escrituras eu iniciei a minha caminhada de retorno a Cristo mas essas mesmas escrituras dizem em Efésios capítulo 1 22 e 23 o seguinte Jesus Cristo sujeitou debaixo de seus pés todas as coisas e foi constituído chefe da igreja o qual é o seu corpo a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas Efésios 1 22 e 23 Jesus é o cabeça e a sua igreja é o corpo o apóstolo Paulo diz que a igreja é a plenitude de Cristo olha que coisa incrível olha que coisa incrível hoje eu estou parte da plenitude de Cristo muito obrigado que Deus abençoe todos vocês aplausos Obrigada.